E aí galera, beleza? Mais um Gamepad aqui pra vocês, dessa vez trazendo mais um tutorial aqui, dessa vez no Assassin's Quest Brotherhood, é um jogo um pouquinho mais antigo, mas eu acredito que um dos melhores que tem da série do Assassin's, é o meu favorito, né, não tem os novos aí, um gráfico muito superior, mas o Brotherhood já tem um carinho especial por ele. Nesse vídeo eu venho trazendo pra vocês, como pegar a armadura de bruto, aquela que fica lá, trancada. Bom, o que eu tenho que fazer é simples, enquanto você começa o jogo, o primeiro covil de Romulo, já é uma missão principal, então a primeira você já faz. Depois, é só você, ó, seguir pra fazer essas missões aqui, ó, o covil de Romulo, são seis, se não me engano, é, são seis covil, tem esse aqui no Coliseu, tem um aqui próximo do, do covil do Lavox, ladrões, tem, vai ter um aqui, ó, no Vaticano, cadê, se eu for mais algum aqui pra mostrar, é. Então, você só vai, pra mim, no meu caso, no meu mapa, só vai ter mais esse. Assim que você terminar, todos eles, vai liberar pra você, ó, tem um aqui, ó, assim que você fizer todos eles, vai liberar pra você, ó, aqui, ó, o tesouro de Romulo. Então, você vai pegar o tesouro de Romulo, aqui nessa parte, e você vai juntar as seis chaves do tesouro, e vai vir aqui no covil do Romulo, onde você vai liberar a armadura de Brutus, que é essa aí que tá passando no vídeo no momento. E como que você vai liberar isso? Bom, primeiro, essa parte que tem a, o covil de tesouro do Romulo, ele é uma torre dos Bordia. O que que você tem que fazer? Você primeiro vai ter que liberar essa área queimando a torre. Quando você fizer isso, a, abaixo da torre vai liberar o covil de tesouro, que é esse aí. Mas pra pegar a armadura, você vai precisar das seis chaves de Romulo, que são encontradas no final de cada covil de Romulo. Então, não tem segredo, você vai pegar, fazer os covil, não precisa realizar a missão 100%, porque fazer isso é apenas pra sincronizar totalmente, não é necessário para pegar a chave. Quem não sabe como completar o covil, tá com alguma dificuldade, porque são alguns quebra-cabeças, se alguém tá tendo alguma dificuldade, tem vídeo aqui no canal de como realizar um por um, passo a passo, só assistir lá que vocês vão ver. Então, você termina o covil, no final dele, pega a chave, junta as seis, volta no covil de tesouro e libera essa armadura de brutos pra você utilizar no jogo. Pode dizer que é uma armadura bem diferente das que nós temos no jogo, ela é bem bonita. Então, pra quem tiver interesse em pegar, tá explicado, então, certo? Isso aí, galera, se inscreve, deixa um like no canal, compartilha com os amigos. Isso aí, valeu, falou, fui!